Aí no sábado, o que vai acontecer no sábado? Por volta de 5 horas da manhã vai acontecer um trígono entre Mercúrio, que está retrógrado em Escorpião, e Marte, que está em Câncer. Então, tanto Escorpião quanto Câncer são duas constelações que trabalham a parte das folhas, caules da planta. Esse trígono vai acontecer por volta de 5 horas da manhã de sábado, mas ele tem forças 8 horas antes e 5 horas depois que ele acontece. Quando ele acontece de forças semelhantes, lembra que eu falei? Ele sobrepõe a força da Lua, a influência da Lua. Então, não vamos ter aqui a partir de 9 horas, 21 horas de sexta, até as 10 horas da manhã de sábado, vamos ter força para folhas. Folhas e caules, troncos, fibras, ok? Por conta desse trígono. Mas a Lua permanece em Libra, tá? Mas esse trígono sobrepõe a força da Lua. Até as 10 horas da manhã, então, vamos ter força para folha. Então, você pode aproveitar aí para... Mais um impulso para a folha. Mais um impulso para a folha. Incrível. Então, biomassa, o que você quer para a sua cobertura de solo, foca nisso. Hortaliças folhosas, madeira, tá? Então, tudo que for fibra, tá? É o momento adequado aí para você fazer esse plantio. É isso aí. Porque a partir de 10 horas da manhã, então, a gente já volta aí com a força da Lua, tá? Em Libra. Então, vamos voltar com o plantio de flores e ervas medicinais. E aí, por volta de 23 horas, a Lua já vai mudar de constelação, entrando na constelação de Escorpião. E Escorpião é uma constelação que trabalha parte das folhas e caules da planta. Então, essa semana está bem eclética, né? Está bem assim, um pouquinho disso, um pouquinho. Então, para você ver, né? É importante a gente acompanhar para que você não dê bobeira aí, perder a sua produção, deixar de produzir. Plantar morrido com errado. É. Então, aproveite. E esse, esse é apenas um recorte do Semanastro que ocorre todos os domingos, ao vivo, no Domingo Especial da Agricultura DA, abundância às 8h e 8h da manhã. Já aproveite, deixe o seu joinha e compartilhe. E aí, vamos lá.